Olá, queridas! Como estão vocês? Tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Queridas, hoje eu vou trazer um produto que eu gosto muito. Eu só falo que gosto muito quando eu realmente gosto muito, quando eu conheço há muito tempo o produto. Tá bom? Não é propaganda, é coisa que eu uso e pago com o meu dinheiro. Então, minhas queridas, hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa de cabelo. Ai, eu adoro coisa de cabelo, gente! Um levin. Um levin assim que eu acho muito especial. Eu gosto muito de falar o produto que eu gosto, que eu uso há bastante tempo, que eu tenho, assim, conhecimento pra falar deles. Posso não ter conhecimento tecnológico deles, mas eu tenho conhecimento na prática. Antes de eu falar dele, eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal, dá um joinha, tá bom? Tira esse dedinho do bolso aí, taca o dedinho, tá? Não custa nada, é grátis. Tá bom? Já volto com ele. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um levin que eu gosto muito. Esse daqui, ó. É da linha Ciri Expert. Glicerol mais óleo de coco, Nutrifier. Acho que é assim que fala, gente. Eu usava dele, o anterior. Você sabe que a L'Oreal muda muito, né? Muda muito os produtos, muda muito o nome. A gente fica todo perdido, porque você vicia no produto. O que eu usava, eu tinha aqui o restinho, mas já se foi. Eu acho que ele era reconstrutor da linha Absolute Repair. Era uma embalagem diferente, gordinha. Depois veio uma embalagem fininha, assim. Eu até estranhei, achei que não era o mesmo produto, mas era. É muita mudança, né? Agora, eu resolvi mudar pra esse, porque eu conversei com uma moça e ela falou eu acho que você deve usar esse daqui, não o Reconstrução, já que você usa bastante. Porque pode ser que uma hora ele esture o seu cabelo, né? Então, o cabelo, principalmente quando a gente faz escova, passa chapinha, faz cacho. Então, eu acho que você tem que ter um protetor bom. Deixa eu falar do que eu sinto nele. Quando eu lavo o cabelo e passo ele, no final, finalizo pra fazer a escova. Eles falam pra passar com o cabelo seco. Eu passo com o cabelo úmido e depois, quando seco o cabelo, eu passo um pouquinho de novo. Pra proteger o cabelo. Ele é um protetor térmico e dos melhores. Quando você usa e faz a escova, sabe aquela escova que desliza? Pois é, a escova desliza no seu cabelo. Eu tenho outros produtos que são assim. Eu tenho. Graças a Deus que eles existem, porque o meu cabelo embaraça. Embaraça bastante, fica assim, desalinhado. Ele alinha muito o cabelo. Deixa com as pontas bonitas, sabe? Eu acho que ele deixa as pontas lindas. Quando eu passo ele assim, no finalzinho. Quando eu vou secar, quando eu vou pranchar, quando eu vou fazer qualquer coisa sintérmica. E ele é muito pra cabelos tratados quimicamente. É o caso do meu. De repente, até o seu cabelo não vai gostar muito dele, né? Não sei. Cada cabelo é um cabelo. Mas a proposta dele é mais pra quem tem os cabelos assim, quimicamente tratados. Que usa muita fonte de calor. Então, ele é um leave-in completo. Completo, gente. Só que agora ele veio diferente. É creme nutritivo termoprotetor sem enxágue da L'Oreal. São 150ml. A única falha dele que eu acho. É que quando você abre isso daqui, o outro era diferente. Ó. Abri. Nem fiz nada, ó. Ó. Já tá caindo. Mas. Dos males, o menor. Se tem um cheiro bom. Eu amo o cheiro assim. Pode ser que alguém não goste, mas eu adoro. Ai, o cheiro de flor, de um... Não sei. Eu não sei explicar. Ai, gente. Vocês notaram como eu gosto de cheiro? De ficar cheirando pra ver qual é a fragrância? Cheira a flor. Ao mesmo tempo, cheira... Deixa pra lá. Importante que cheiro é bom. E mais importante ainda, é o efeito desse danado. Eu vou dar aqui uma lidinha. Pelo meu celular, tá? De repente eu esqueci alguma coisa da descrição dele. E eu vou falar pra vocês, tá? Levin Ultra Nutritivo. Ideal para finalizar os cabelos secos e desnutridos. Olha aqui. Seco. Mas tá bem tratado, tá? Com uma fórmula profissional contendo glicerol e óleo de coco. Esse creme sem enxágue, nutre, protege a fibra do cabelo, do calor, ajuda a fornecer suavidade e brilho e torna o cabelo mais fácil de estilo. Principais benefícios, sem silicone, protetor térmico para temperaturas até 450 a faroite, né? 230 graus centígrados, né? Celsius. Celsius. Fórmula Ultra Nutritiva e Hidratante. Não pesa nos cabelos. Não pesa mesmo. Porque você não precisa pôr em grande quantidade. Gente, ele é muito bom, ele é muito gostoso, ele é muito nutritivo. Indicado, cabelos ressecados. Tecnologia para atender aos demais desejos dessas mulheres. L'Oreal Professional criou Nutrifier, a primeira linha profissional com óleo de coco, capaz de suprir todas as necessidades da fibra capilar ressecada. Nutrifier garante um resultado espetacular superior ao da hidratação feita com o óleo natural. Além dos benefícios do óleo de coco, sua fórmula traz a potência do glicerol, um ativo de ação nutritiva e humectante. Então, é tudo de bom, né? É tudo que o meu cabelo precisa, gosta e quer. Não tenho muito o que falar. Glicerina é um emoliente ativo, imita os elementos nutritivos naturais da fibra. Melhora a nutrição capilar, ação umidificante. Óleo de coco. Rico em ácidos gordos essenciais. Nutre o cabelo seco sem sobrecarregar a fibra. Adicione brilho e suavidade ao cabelo. Previne a quebra capilar e as pontas espigadas. Ai, é verdade. O cabelo sai toda aquela ponta feia, gente, quando eu uso. É maravilhoso. Aplicar uniformemente sobre os cabelos secos. Não enxágue. Secar e pranchar como de costume. Como eu falei pra vocês. Ele tem proteção térmica, tá, gente? Você viu que ele protege até 230, tá? E meu cabelo é tão grosso que, às vezes, eu preciso usar 230 pra fazer alguma coisa que dê resultado. Ah, ele fala sobre o óleo de coco. Que ele, assim, nessa fórmula, ele é muito mais forte do que o óleo puro. Eu, na verdade, não gosto de óleo no meu cabelo. Óleo de coco no meu cabelo. Eu não gosto. Eu prefiro um óleozinho de argã quando eu vou fazer a umectação. Mas aí, meninas, o que eu tenho mais pra falar desse levin, desse creme pra cabelo, pra pentear, pra usar o secador? Eu não posso falar mais nada. Eu só posso falar que eu adoro esse creme. Adorei a indicação da vendedora. Adorei o que ela falou pra mim, que eu deveria usar esse e não o anterior que eu usava. Apesar que ele deixava meu cabelo lindo também, gente. Ai, ai, ai. Bem tratado, sabe? E é isso aí. Se vocês usam este daqui, contem aqui pra mim o que vocês sentem quando vocês passam ele no cabelo de vocês. Vocês sentem aquela emoliência, aquela coisa gostosa de pentear, de escovar? Ai, ele é tudo de bom. Ai, por hoje eu já joguei muito confete nele, né? E não é uma publicidade, tá? É a coisa que eu compro e venho aqui mostrar pra vocês. Ok? Fico por aqui. Deixo aquele abraço pra vocês. E espero que vocês voltem sempre no meu canal pra ver as minhas dicas. Tá bom? E deem dicas também. Elas são sempre bem-vindas. Eu adoro receber dicas. Sabe? A troca é muito importante. Então, vou terminando com um beijo. Pra vocês um beijão. Fiquem com Deus. Comentem aqui embaixo, tá? Deixem um like no meu vídeo, tá? Pra fortalecer o meu canal. Um beijo pra todas. Tchau! Até o próximo vídeo. Olha. Delicinha. Tchau.